Piau Piau Pitch aí no Marcel A DJ Jume esperando na janela É que ela sabe que hoje a noite tem bailão Toda mandraga com as amigas ciclonadas Tá de culto e tá de prada Com a latinha na mão Toda mandraga com as amigas ciclonadas Tá de culto e tá de prada Com a latinha na mão Ela só quer Só pensa em cambalar Ela só quer Só pensa em balfura Ela só quer Só pensa em balfurar Tá pro century na luta Tá na vizela quer ficar Tá prokapusthio na luta Tá na vizela quer ficar Ela só quer Só pensa em balfurá Ela só quer Só pensa em balfurá Esse é o Biel Beach, tá lançando mandelão Biel Beach é só mandela Biel Beach é só mandela Biel Beach é só mandela Tá triste o juro me esperando na janela É que ela sabe que hoje à noite tem bailão Toda mandraga com as amigas, ciclonada Tá de culto, tá de prato Com a latinha na mão Toda mandraga com as amigas, ciclonada Tá de culto, tá de prato Com a latinha na mão Ela só quer, só pensa em calvorar 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 Tá puxida, ela tá na vizela Tá ficando com a latinha na mão Ela só quer, só pensa em calvorar Ela só quer, só pensa em calvorar E a Coringa dos fluxos? Ela só quer, só pensa em calvorar Calvorar, calvorar, calvorar Calvorar, calvorar, calvorar Só pensa em calvorar Esse é o Biel Beach, tá lançando mandelão Biel Beach é só mandela Biel Beach é só mandela Tô manda com a latinha 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 Tô manda com a latinha